Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje é 30 de dezembro, contagem regressiva para a estreia da terceira temporada de Cobra Kai e a hype tá lá nas alturas. Como vocês já sabem, eu já assisti todos os 10 episódios dessa terceira temporada e eu não preciso repetir aqui pra vocês que está sensacional. E já tem um vídeo aqui sem spoilers do que eu achei dessa temporada e o vídeo tá aqui no card. Mas o assunto de hoje galera, muita gente tem questionado, muita gente tem perguntado, quantas temporadas nós teremos de Cobra Kai? Será que vai ser 5 temporadas? Será que vai ser 6? Será que vai ser 7 temporadas? E hoje eu venho trazer uma informação importantíssima pra vocês que veio do próprio ator Ralph Macchio, ou Ralph Macchio, independentemente de como vocês gostam de chamar. Pra mim é Ralph Macchio. E o ator também falou sobre o início das gravações da quarta temporada. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O Ralph Macchio deu uma declaração recentemente muito importante. E ele falou de quantas temporadas estão previstas para a série Cobra Kai. De acordo com o Ralph Macchio, todas as conversas entre os produtores e criadores da série estão previstos 6 temporadas. Isso mesmo, meus amigos, 6 temporadas. E o ator também comentou que nas próximas semanas já começam a produção da quarta temporada. Então já tá naquela pré-produção, os atores possivelmente já ajustando seu visual, porque lá vem mais uma temporada. Nós não sabemos ainda se a quarta temporada vai estrear ainda em 2021 ou se vai ser em 2022. E a expectativa fica lá nas alturas, porque o final da terceira temporada vai deixar os fãs com o cabelo em pé. O que vai acontecer a partir de agora eu tô louco pra falar, galera. Mas eu não quero estragar a surpresa de vocês. O vídeo, com spoilers, vai sair no dia 1º junto com a série. E aí vocês podem assistir o vídeo assim que terminarem de assistir todos os episódios da Netflix. Mas eu garanto pra vocês, galera, essa temporada está fenomenal. E outra informação também que é importante demais, o Rolf Matthew disse que tanto ele quanto o William Zabka, eles estão dentro do barco, os caras estão até o final. Então se tivermos 6 temporadas, com certeza eles estarão presentes em todas elas. É lógico que ele não se limitou a dizer que serão somente 6 temporadas. Ele garantiu que a ideia seriam 6 temporadas. Até porque, dependendo pra onde vai o rumo da história, às vezes pode ser cansativo ou pode não fazer mais sentido ter mais temporadas. Mas talvez, de acordo com a recepção da galera dessas próximas temporadas, quem sabe eu não tenha uma sétima, uma oitava. Tem também os planos de spin-offs. Tem vários personagens que podem ter spin-offs aqui. Eu já julgo eu dizer pra vocês que o Falcão poderia ter um spin-off tranquilamente. Falcão e Dmitry, um spin-off dos dois. Seria bem legal, uma série bem divertida, mas ao mesmo tempo com bastante reflexão. E esses dois personagens prometem trazer muitas emoções nessa terceira temporada, galera. Fiquem ligados! E a gente tem conversado bastante no nosso servidor do Discord. Se você não conhece, galera, o link tá aqui na descrição. Entra lá no server do Discord, porque a gente passa o dia todo batendo papo lá. Muitas das teorias que a galera traz é através do Discord. Eu pego as informações lá pra fazer vídeos aqui. Então você está perdendo tempo de não fazer parte do nosso servidor do Discord. E a mesma coisa é pra quem já é membro do canal. Galera, a gente tem um plano de membro aqui que é bem legal. Você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, esses acessos especiais do Discord. A gente faz bate-papo com o áudio, a gente joga mangas com a galera lá. Então é bem legal. Se você ainda não é membro do canal, galera, vale muito a pena. R$4,99 por mês dá R$0,17 por dia pra você fazer parte do nosso dia a dia aqui da produção do Nerdfusão. É sensacional e muito divertido, galera. Mas e aí, o que vocês acham? Seis temporadas já é suficiente ou vocês querem mais? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião que eu vou responder, como sempre, a todos vocês. Por enquanto é isso, meus amigos. Continuem longe de spoilers. Não estraguem essa maravilhosa experiência. Falta muito pouco. Hoje é dia 30. Tem só mais amanhã. Comemorem o Ano Novo. E já entre dia 1º maratonando a terceira temporada de Cobra Kai. Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto